Há muitos anos que Lisboa não estava tão suja. As notícias deste verão e as redes sociais foram marcadas pelas queixas dos moradores e visitantes sobre a quantidade de lixo, sobre a sujidade das ruas, sobre as baratas, ratos e outras pragas. A tal ponto que aconteceu que vários grupos de cidadãos e de cidadãs se organizaram para tratar do assunto pelas suas mãos e andam aí a limpar as suas ruas. Hoje, dia de chuva, registaram-se inundações em várias zonas da cidade, a que a falta de limpeza não será alheia. É urgente resolver o problema de higiene urbana que a cidade vive, com a articulação estreita entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia e, principalmente, com o reforço dos trabalhadores de higiene urbana, assegurando condições dignas de trabalho destes trabalhadores que são essenciais para a cidade. É também urgente conseguir um planeamento adequado de higiene urbana na cidade. Em períodos em que nos visitam mais turistas, deve ser reforçado. Em períodos em que sendo de vezes chovadas, como hoje, deve ser reforçado. A higiene urbana e a fundamental aposta na redução e valorização dos resíduos sólidos urbanos produzidos na cidade são uma responsabilidade dos órgãos autárquicos. Gostaríamos, depois, de ouvir da parte da Câmara Municipal de Lisboa uma justificação aceitável para o que está a acontecer na nossa cidade. Obrigada.